Ela trabalha numa pet shop E gosta de tudo o que faz Um lindo sorriso no rosto Passa o dia com os animais Acorda bem cedinho pra entrar no mar Gosta de viver nas ondas Seu grande sonho é ter o barco à vela E viver no mar a viajar Thalita, ensina o mundo a ser assim como você Thalita, ensina o mundo a ser feliz como você Toda noite ela procura o luar A paz da natureza ela vai buscar É a própria natureza Pele cor do sol, cor dos cor do céu Coração puro de criança Sem preconceitos e sem ambição Quando crescer Quer fazer da vida uma grande emoção Thalita, ensina o mundo a ser assim como você Thalita, ensina o mundo a ser feliz como você Thalita, ensina o mundo a ser assim como você Thalita, ensina o mundo a ser feliz como você Thalita, ensina o mundo a ser feliz como você Thalita, ensina o mundo a ser assim como você Thalita, ensina o mundo a ser assim como você Thalita, ensina o mundo a ser feliz como você Legenda Adriana Zanotto